Na terceira temporada de One Punch Man, vamos ver heróis da classe S versus executivos da Associação de Monstros Calamidade Nível Dragão. Só que essa luta já aconteceu no mangá, e vários heróis se deram muito mal nessa batalha. No vídeo de hoje, nós vamos ver como e quem são os heróis classe S que foram derrotados. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas, voltando com One Punch Man, falando sobre como os heróis classe S foram derrotados. Só que esse aqui não é o primeiro vídeo de One Punch Man aqui no canal, a gente já tem vários outros que você pode assistir. É só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Puri Puri Prisoner O Puri Puri Prisoner foi um dos heróis que invadiu a Associação de Monstros sozinho. Ele acabou lutando e vencendo um monstro de calamidade nível demônio. E depois, deu de cara com Nyan, um executivo de calamidade dragão. Eles até ensaiam uma batalha, mas o Nyan acaba fugindo por não querer lutar contra ele. Após isso, e ainda procurando por Nyan, ele acaba encontrando um Garou preso. Depois de acordá-lo, ele foi derrotado sem que pudesse revidar. Ele só não foi morto nessa situação porque o Dark Shine chegou pra salvá-lo. Mas essa aqui foi outra derrota humilhante pra o nosso herói classe S, Dark Shine. Falando nele, temos o Dark Shine, um homem com os músculos mais definidos e brilhantes do mundo. Ou era o que ele imaginava. Primeiro ele luta com um Garou desacordado e até tem vantagem, mas só até o Garou despertar e começar a dominá-lo. Aqui ele descobre que na verdade nunca se meteu em uma luta que existia a possibilidade de perder. Ao longo da batalha, o Garou foi apanhando e evoluindo ao ponto de deixar o Dark Shine aterrorizado. Fez até parecer que o Garou estava cometendo bullying contra ele. Essa humilhação só não foi pior porque a Tatsumaki salvou todos os heróis dentro da associação. Mas após essa derrota e humilhação, ele recuperou sua autoestima só pra perdê-la mais uma vez. Ele até se deu bem contra a água natural maligna e o esperma negro em suas formas normais. Mas ao enfrentar o correr feio em sua forma ácida, ele teve o seu brilho derretido e acabou sendo derrotado de novo. Pra terminar, ele ainda viu o esperma dourado ter um brilho e definição muscular maior e melhor que a sua, o que resultou na sua humilhação em todos os sentidos. O Tank Top Master não participou da invasão à associação de monstros. Mas depois que os executivos foram pra superfície, ele foi lá pra ajudar na batalha. O que ele não contava era que contra os executivos, ele seria trucidado. Ao tentar lutar contra o forré feio, primeiro ele teve todo o osso do seu braço quebrado em várias partes. Depois levou uma saraivada de golpes que literalmente moeram todo o seu corpo. E quebraram ali todos os seus ossos. Pra finalizar, ele foi comido pelo Gums e só não morreu porque foi salvo pelo Silver Fang com a ajuda do Gems. Porque senão ele teria morrido. Pig God Contra o Gums, o Pig God encontrou um ser com uma fome muito maior que a sua. Com isso, ele foi engolido uma primeira vez, mas lutou pra ser regurgitado antes de ser digerido. Só que essa era uma batalha já perdida. A fome do Gums era muito maior que a sua e o Pig God sofreu diversas dentadas até ser engolido mais uma vez. Ele só não morreu nessa situação porque a Tatsumaki salvou todos os heróis com seu poder psíquico. E assim ele teve como fugir. Mas se não fosse por isso, ele teria sido humilhado e morto sem fazer nenhum arranhão no Gums. Zombie Man Na batalha contra o mendigo imperador, o Zombie Man se tornou um alvo imortal ambulante e não conseguiu nem arranhar o executivo. Aqui o mendigo mostrou todas as maneiras de comassar uma carne de zumbi. Ele só não morreu porque sua cura é absurda. E ele se curou todas as vezes, mas só pra ser torrado mais uma vez e repetiu o ciclo até o final da batalha. Até mesmo na batalha da superfície foi assim. E ele só pôde fazer algo contra o mendigo imperador com a ajuda de outros heróis. Principalmente quando o King chamou a atenção de todos pra si e ele pôde mobilizá-lo de surpresa. Mas essa batalha foi uma humilhação absurda. O Zombie Man não conseguiu fazer nada contra o mendigo imperador. Imperador Criança O Imperador Criança foi um dos que teve a maior chance de vencer um executivo. Primeiro temos que contar que ele foi pra essa batalha após usar todas as suas criações contra o Homem Fênix. Que acabou mostrando ou se mostrando um monstro de calamidade nível dragão. Mas ele venceu no final. Após isso retornou pra procurar pelo Taryu e deu de cara com os discípulos do Atomic Samurai derrotados. Aqui ele confronta a Água Natural Maligna e de início até obteve êxito em contê-la usando uma arma de gelo. Só que um monstro oleoso aparece e é absorvido pela Água Maligna que adquire características oleosas e assim o seu ponto de congelamento já não era mais o mesmo. O que resultou em sua arma se tornando obsoleta. Aqui ele acaba sendo sufocado no corpo da Água Natural Maligna e só não morreu porque nesse momento a Tatsumaki salvou todos os heróis com o seu poder psíquico. Mas nessa batalha ele iria ser derrotado e iria ser morto também. Só que como eu falei ele não estava 100% pra essa batalha. Atomic Samurai. O Atomic Samurai foi outro dos heróis classe S que foram humilhados. Nesse caso em sua própria especialidade que é fatiar seus inimigos a nível Atomic. Sem se preocupar com como funcionam as habilidades do Esperma Negro ele fatiou o executivo até o ponto que todo local foi tomado por seus clones. Com isso ele foi completamente cercado e surrado até não poder mais revidar. Esse seria outro herói que também morreria caso o Atomic Samurai não tivesse salvado todos os heróis da associação ou da base da associação de monstros. Ele foi colocado em uma esfera psíquica e foi levado até a superfície. Mas se essa batalha continua ele com certeza seria torturado até morrer. Metal Bat. Quando o Metal Bat se junta à batalha na Cidade Z, ele tem que ultrapassar seus limites pra lutar contra a Centopeia Eremir. Nessa batalha ele disputa força com o Garou Monstrificado pra ver quem seria mais efetivo contra ela. Mas mesmo ultrapassando seus limites, ele já não podia mais acompanhar o Garou Monstrificado ou vencer a Centopeia. Então acabou sendo derrotado ao confiar todo o seu esforço que o Garou venceria no final. Mas eu não considero uma derrota humilhante, até porque ele fez mais do que ele podia ou foi muito além do que ele podia contra um monstro de calamidade desconhecido. Então foi uma derrota, mas não foi humilhante. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de One Punch Man aqui no canal. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Por isso é importante que você assista ele até o final. Genos O Genos não foi derrotado em uma batalha direta contra um dos executivos com plenas capacidades. Primeiro que ele foi de grande ajuda pra Tatsumaki contra a Psykos, e depois se fundiu com o Drive Knight pra derrotá-lo. Depois de todo esse esforço, quase que o seu núcleo entra em colapso e ele se destrói. Mas graças a Pubuki, ele pôde continuar lutando. Então ele não foi com suas plenas capacidades pra luta contra os executivos. Não que mudaria muita coisa, porque ele ainda assim seria destruído pelo mar de espermas negros que os heróis estavam combatendo. Ainda mais se a gente contar que ele estava protegendo uma Tatsumaki já desacordada. O Genos então teve todos os seus membros arrancados pelo inimigo, e só não morreu pela intervenção do King que chamou toda a atenção dos monstros pra si. E o Genos pôde se salvar. Eu nem considero uma derrota ele ser morto pelo Garou, já que ele já tava todo acabado ali. Mas ele foi realmente derrotado aqui, mesmo não indo pra luta com as suas plenas capacidades. Flash Flash. O Flash Flash foi outro herói da classe S que teve uma derrota bem humilhante. Ainda mais em seu ponto mais forte, que é a sua velocidade. Primeiro podemos contar que depois de atacar o Saitama, e ver que ele podia se esquivar de todos os seus ataques, ele encontrou um homem mais forte e veloz que ele. Mas sua derrota e humilhação veio quando ele lutou contra o Garou Monstrificado e o Esperma Platinado. Uma batalha de velocidade tão absurda que criou uma constelação no céu de toda a cidade Z. Mas à medida que o tempo passava, ele ficou cada vez mais pra trás, e acabou sendo superado pelos seus inimigos, ao ponto que foi derrotado e não pôde mais se levantar. Ainda podemos contar como uma humilhação maior em relação à sua velocidade, o momento em que ele sai da batalha e seus inimigos aumentam a sua velocidade, ao ponto de criar uma constelação muito maior que quando os três estavam lutando juntos. O que mostra que eles estavam nivelando sua velocidade pra baixo pra que o Flash Flash pudesse acompanhar. Silver Fang Pro Silver Fang podemos contar que ele só não foi derrotado pelo Hoover, porque ele já tinha sido bem adestrado pelo Saitama, porque em sua idade ele já não podia mais fazer nada contra o poder absurdo dele e suas esferas de poder. Mas contra outros executivos, ele até se saiu bem e não seria derrotado facilmente. Contra um Garou Monstrificado, ele não pôde parar seu aluno, e ainda tomou um golpe no peito que o fez desmaiar. Aqui ele já tinha sido derrotado, mas acabaria sendo morto pelo furrefeio vomitado, se o Garou não recobre a sua consciência e mata o monstro antes que ele pudesse desferir um ataque no velho desacordado. Então, ele foi salvo por seu aluno mesmo sem querer, Tatsumaki. Pra Tatsumaki é até injusto falar que ela foi derrotada, porque ela já foi pra batalha contra os executivos desgastados. Ela usou tudo o que tinha na batalha contra a Psyclos e pra matar o Orochi. Mesmo assim, ela ainda queria ajudar contra os executivos. Com pouca reserva de energia, ela nem aguentou imobilizar o furrefeio, e acabou sendo desacordada por ele. Após isso, lutou ao lado dos heróis contra o Esperma Negro, mas foi vencida pelo cansaço. Ela só não morreu porque o Gênus a protegeu com tudo o que tinha e até o que não tinha nesse momento. E aí depois o King aparece e chama toda a atenção de todos os monstros pra si. E aí ela pôde se salvar. Blast. Pra fechar essa lista, nós temos o Blast. Sim, o herói número 1 pode sim ser considerado como um dos que foi derrotado. Ou seria se o Saitama não aparece. Primeiro que ele luta contra um Garou pra testar quem tinha maior poder cósmico. Mas acabou que o Garou copiou todas as suas técnicas e seus portais não aguentavam mais teleportar o impacto dos socos nucleares do Garou pra fora da Terra. Então se o Saitama não entra na luta, ele seria mais um a ser derrotado. Mas também podemos contar que ele foi derrotado ou superado pelo poder individual do Saitama sério e Garou cósmico. Quando seus socos iriam se colidir, ele não tinha força o suficiente pra teleportar todo esse poder pra longe da Terra. Só conseguiu fazer isso com a ajuda da sua equipe cósmica que lhe emprestou o seu poder. Se não fosse por isso, todos os seres humanos e os heróis tinham tudo ido de base com o planeta Terra. Então podemos considerar que ele foi derrotado duas vezes. Agora chegou a saber de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo se teve um outro momento ou um outro herói que pode ser considerado derrotado contra a associação de monstros. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de One Punch Man aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar na tela final desse vídeo, então assistam. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!